Os senadores da comissão do impeachment começaram a discutir o parecer de António Anastasia do PSDB de Minas. O relator considerou que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e deve ir a julgamento em plenário. É sobre isso que a gente vai conversar ao vivo com a repórter Joconda Brasil, que está lá em Brasília. Oi, Joconda, boa tarde para você. Boa tarde, Varisto, boa tarde a todos. A reunião começou tensa, senadores que apoiam a presidente afastada Dilma Rousseff reclamaram de uma suposta interferência do presidente em exercício Michel Temer no andamento dos trabalhos. Isso porque ontem, depois de se reunir com Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou aqui ao Congresso informando que o início da votação final do impeachment seria antecipado, do dia 29 para o dia 25 de agosto. A previsão é que o julgamento final dure cinco dias. Não podemos deixar de denunciar a tentativa de fazer a pressão sobre o Senado Federal. O presidente interino está fazendo de forma absolutamente clara e isso é absolutamente inaceitável. É uma discussão estéria, é uma discussão inóqua, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. E não me interessa se o presidente da República se encontrou com o presidente desta casa. Aliás, é dever institucional que os poderes conversem entre si. Quem vai marcar a data do julgamento final é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que amanhã vem aqui ao Senado tratar do assunto. Só depois de 45 minutos de discussão é que os senadores passaram finalmente a analisar o relatório de Antônio Anastasia, que é pelo prosseguimento do processo de impeachment. Cada um fala por 10 minutos e a tendência é que todos usem esse tempo para marcar posição. A votação do relatório de Anastasia na comissão está marcada para amanhã. Evaristo. Muito obrigado, Joconda, pelas suas informações.